O que CEOs podem aprender com uma personal organizer japonesa? Qual o resultado entre a combinação da filosofia de organização da especialista japonesa Mary Kondo com os esforços para migrar para a nuvem? A resposta? Uma grande redução de custos e um serviço de nuvem mais produtivo e organizado. Pense assim, quando você muda de casa, a vontade é de simplesmente empacotar tudo e fazer sua mudança. Mas, na realidade, você só está desperdiçando dinheiro com o transporte de itens que talvez não sejam mais necessários, úteis ou desejados, o mesmo acontece quando nos mudamos para a nuvem. É muito fácil pegar tudo e levar para a nuvem, deixando para otimizar processos após a mudança. No entanto, sabemos que essa otimização provavelmente não acontecerá. Dedicar um tempo para fazer essa organização no início do processo o ajudará a economizar e a criar sistemas eficientes para impulsionar seus negócios. Aqui estão cinco passos que você deve seguir para garantir uma migração fluida e econômica para a nuvem. 1. Avalie. Antes de tomar quaisquer decisões, avalie sua infraestrutura atual. É como olhar para as suas gavetas ou guarda-roupa antes de fazer uma mudança e ficar chocado com a quantidade de coisas que você tem. 2. Idealize. Nesse passo, você determina quais itens você precisa mover, atualizar ou excluir. É como criar caixas para separar coisas que você quer manter, vender ou jogar fora ao se mudar. 3. Projete. É um trabalho semelhante ao de um arquiteto. Por exemplo, eles podem descobrir que 20% dos seus dados precisam ser salvos, mas não são acessados com frequência. Para reduzir custos, esses dados podem ser mantidos on-premises, armazenados em locais com preços acessíveis ou em um arquivo morto. 4. Migre. Em resumo, os caminhões da mudança estão aqui prontos para a sua migração. Os sistemas são reorganizados, refatorizados, reprojetados ou reconstruídos para garantir eficiência máxima e o menor tempo de inatividade possível. 5. Gerencie. Agora que a sua nova casa na nuvem está pronta para ser habitada, está na hora de trazer uma personal organizer dedicada para garantir que a sua casa estará sempre arrumada, funcionando sem problemas e que você não irá extrapolar o seu orçamento. Então, se você está planejando migrar para a nuvem, não pense em simplesmente levar tudo com você. Antes de tudo, organize-se e então você colherá os frutos e impulsionará os seus negócios.